Boa tarde meus amigos, vamos hoje fazer uma receitinha showernos aqui no mundo do GTA V meus amigos Galera, hoje estamos aqui pra gente fazer uma super comparação entre o Homem-Aranha de 1 real e o Homem-Aranha de 1 mil reais Galera, exatamente, são duas versões inéditas do Homem-Aranha, um muito pobre e o outro muito rico E a armadura deles é super diferente e tal, vai ser muito legal vocês acompanharem essa aventura até o final Porque é um estilo novo de vídeo que eu tô querendo trazer aqui pro canal Brick Games Então vai deixando o seu joinha e acompanha essa aventura até o final pra gente ver qual dos dois vai vencer essa batalha Se é o Homem-Aranha de 1 real ou o Homem-Aranha de 1 mil reais Ai ai, mas meus amigos, eu vou pegar esse carrinho showernos, né Giovanni? Peguei esse carrinho showernos galera e agora bora procurar aqui o nosso querido amigo Alequina Se ferrou, achou que ia ser outro personagem Agora, não sei cadê a Alequina aqui pessoal, a Alequina era pra estar aqui e eu queria conhecê-la Porque a Alequina, ela sabe muito bem aonde que fica o Homem-Aranha pobre showernos Pra gente já chegar nele e já se transformar nele aqui, meus amigos Onde será que tá essa Alequina, meus amigos? Será que ela tá aqui no Bunger Shot? Ela costuma tá comendo aqui uns hot dogs aqui no Bunger Shot Eu vou estacionar aqui com esse meu carrinho showernos Mas Giovanni, e quem não deixou o like ainda, Giovanni? Vai deixando o like agora muitos showernos aí embaixo, pessoal Vamos lá, meus amigos, cheguei aqui no Bunger Shot Agora, cadê a Alequina? Alequina? Ai, 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 eu tô caindo dentro do banheiro Ai, ai, ai Ih, ela tá dentro do banheiro, o que será que a Alequina tá fazendo? Será que ela comeu um estrogonofe showernos e passou mal? Cadê ela? Banheiro? Ai, caramba, cadê essa Alequina que caiu no banheiro ali? Não tá aparecendo no... Galera, nós já encontramos um Homem-Aranha Quero dizer, esse aqui não é muito bem um Homem-Aranha, né? Fil, 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 fil... Uau! Esse é o... Nem queria dizer, né? Que eu tenho a receita mais gostosa De bolinhas de queijo com apenas três ingredientes, olha aí É o Giovanni, meus amigos! O Chewernos! Eu quero bolinha de queijos! Você que é o Porco-Aranha, Chewernos, meus amigos! Sim! Porco-Aranha, eu sou um grande fã seu Você é o Homem-Aranha mais bosta do Oeste Olha o que eu tenho a fazer! Ele não consegue escalar nem o carro de tão ruim que ele é Nossa! Ó, Porco-Aranha, olha só! Eu não sei o que fazer, senhor Homem-Aranha Que você dá um super salto, um mega salto daqui Chewernos! Chewernos! Ai, o Homem-Aranha de um real não sabe nem pular E dirá derrotar esses inimigos dele Tá, Porco-Aranha, olha só! Eu quero fazer hoje uma disputa entre você e o Homem-Aranha de mil reais Homem-Aranha mil reais? Nem sei se ele existe! Claro que existe! Nós vamos ter que ir na casa mais milionária desse jogo Procurar o Homem-Aranha de mil reais Fiquei interessado! Fiquei interessado! Então é melhor você ficar interessado mesmo Porque nós vamos ver quem que é melhor Se é você ou se é ele Claro que sou eu, né? Ué, por quê? Porque eu sou o Porco-Aranha Quanto mais te arranha Levo você a comer lasanha Que isso, meus amigos! Lasainha Chewernos! Vamos levar esse Porco-Aranha então pra casa dos milionários aqui no GTA V E ver se realmente ele é muito legal, quanto parece Estamos chegando, meus amigos! Por um acaso você não vai me colocar numa mesa com maçã na boca, né? Ah, é lógico que não, né, Porco-Aranha? Até que não é uma má ideia Não! Não, eu não vim aqui pra ser comido Tá bom, Porco-Aranha, chegamos aqui Essa é a casa do Homem-Aranha de mil reais Ela é muito mais cara do que a sua casa lá na favela O quê? Só porque eu sou da comunidade, ó Uou! Nossa! Tenho que adquirir as habilidades de Porco-Aranha É verdade, mas... Tá, eu vou entrar nessa casa aqui agora um pouco escondido pro Homem-Aranha de mil reais Não, acaba me atacando Ele é o Homem-Aranha 3, tudo junto e minúsculo Uou! E parece que ele adora cavalos Ainda bem que ele não gosta de porcos É verdade Quer dizer, isso não é tão bom Porque se ele gosta Não! Não quebra tudo! Calma, calma, calma Tá, ele não tá por aqui Será que ele tá no segundo andar? Talvez, olha, eu sei me dá uma vaca Uou! Olha o efeito sonoro Uou, olha isso É realmente o Homem-Aranha de mil reais Meu Deus, ele tem tentáculos de diamante Ele brilha Caramba, que da hora Porco-Aranha Oxi Ele ficou bolado contigo, porco-Aranha Será que ele vai... Que isso? Não, não, toma aí, arrinha Porco-Aranha Eita, preola, chuvemos, mano Olha só Galera, agora que nós temos os dois tipos de Homem-Aranha Nós fazemos uma batalha entre os dois Pra ver qual dos dois Homem-Aranha vai vencer essa batalha O meu palpite é que o Homem-Aranha mais caro vença, né? Porque normalmente o mais caro é melhor do que o mais barato Mas nem sempre Se você levar em conta o custo-benefício e outros fatores Mas vamos ver aqui Qual desses Homem-Aranhas é o melhor na batalha Tá, olha só o porco-Aranha Não é pra bater nele Que isso? Eu nocautei ele Não, ele tá vindo, ele tá vindo Oxi, ele tá boladão Oxi Não, não, não Perseguição, perseguição, perseguição Música de ação Nossa, que incrível Volta aqui Homem-Aranha Socorro Ele tá indo atrás do porco Ai, toma Ele tá pega Agora é briga, é briga Ai, não, 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 não Ei, para aí, pessoal Ainda não começou a rir Eu vou atropelar os dois Vou atropelar os dois Vamos ficar ali no meio da rua E aqui, aqui Toma Nossa, toma Ai, droga Errei Ele é vesgo, hein Homem-Aranha Não, não Eu que sou o melhor Eu que sou o melhor Toma Nossa, eles estão No batalha épica entre aranhas Deixe seu palpite aí nos comentários, galera Quem vai vencer Nossa senhora Olha isso Que batalha Incrível Batalha épica Entre o Homem-Aranha rico e o Homem-Aranha pobre Vamos ver Vamos ver Oxi Olha o Homem-Aranha rico com os tentáculos girados Pessoal, tecnológico Nossa, olha o chute dele Ai Na cara do porco-aranha Vai ficar sem fucinha Não, não, não Ele pegou um taco agora Ele pegou um taco Agora o porco-aranha tá acabado Agora ferrou Nossa, ele só mete chute na cara Nossa senhora Nossa, mãe Nossa senhora Vamos ver, vamos ver Nossa, mãe Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai, aranha Que isso Bate no porco, anda logo Alguém bateu Alguém Nossa senhora, véi Foi uma só Uma tapada na cara dele Vem, vem, vem Dá um chute Dá um chute Dá um chute Ih, ele é ruim Ai Nossa, que batalha incrível Radical, cara Nossa, o porco-aranha tá amassando ele O porco-aranha vai ganhar, eu acho Não é possível Nossa Agora é pra acabar Eu vou pegar o carro Eu vou atropelar eles Pra ver o que vai rolar Nossa, ele me deu Eu tô chutando Meu Deus Toma Nossa, véi Chueno Meus amigos Não morreu ainda Não morreu Toma Nossa senhora O porco-aranha de um real Parece que tá amassando o aranha de mil Meu Deus Nossa senhora Ele tá usando o jogo Pra bater nele Toma Uxi Vixe Maria, véi Olha Nossa, olha isso Meu Deus Real versus o Hulk de mil Eu posso trazer também Porque eu curti muito fazer isso aqui Beleza E agora Eu adoro Algo 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 Morre Ô pandora Pede Morrer Pô Aquaranha Caso é minha agora É, parece que ele venceu Valeu